Olha o pinhantinho, o ninhantinho, olha a bolinha, tem gosto de bominha, tem gosto de bominha não é ninho. Olha, eu vou fazer bumbagana. Olha o pente. Olha o pente, 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 olha o pente. Olha o pente todo, rapaz, tem fogo, tem isso. Tem gosto de bominha também, tem isso. O peixe. Opa! Hoje tem peixinho Viu a hoje tem peixinho